Tinha que tirar foto, seu chato. Não, não, não tá tirando foto. Mas tá gravando. Então, cara, eu queria que ele ficasse parado assim. Só que esse celular aqui é meio embaçado, porque ele tem essa capa aqui, ó. Aí fecha. Ah, mas não dá pra me virar, cara. A câmera, porra, sacana. Samuel é o envolvido. A gente viu coisa dessas aí também. Mas cada negócio, eu não consigo mudar de lugar. Ele vai arrumar. Eu queria virar aqui. Aí, arruma aqui. Posto de saúde. Olha os cachorrinhos aqui. Os cachorrinhos aqui é... Cachorrinho aqui é porco. Esse é o carro do... Do posto. As arvinhas. Olha lá. Aqui é o posto de saúde. Ali é uma das escolas. Porquinho andando. Olha, essa rua aqui vai pra Nagel. Esse aqui é o Riacho Dantas. Esse aqui é o carrinho. O jeguinho do seu albino. Olha lá, que tava parado. Só eu que dirijo. Quer dizer, só eu não, né? Deba também dirige. Aí, olha só. Um carro quando fica aqui. Olha só o que a junta. Porra. A única coisa que tem no carro é porra. Você entende? Aí Deba foi andar com o carro. E me faz isso aqui, ó. Sentou a marreta aí. Porque eu não consegui abrir a porta, hein? Perrou ali. O cara, em vez de procurar arrumar, não. Sentou a marreta. Quebrou o negócio. Falou que tava trancado. Falei rápido, pai. Então, você tem que ir em casa também. Olha, ó. O carro aqui, meu, anos e anos, meu. Quantos anos faz que o seu albino comprou esse carro que tá do mesmo jeito, cara? Não enferruja. Só tem pó no carro, cara. Você vê, eu liguei o carro parado lá, ó. E vim aqui trazer Luciano e Dona Almira. Essa parte aqui, ó. Tem uma lagoona aqui, ó. Que o pessoal usa água, tá vendo? Eu não sei como é que não tem um bocado de roça aqui, cara. Aquela parte de lá, ó. Que tem a montanha, ó. Pé da montanha. Olha lá. O gavião tá passando ali atrás. Aí, se eu for, eu vou direto por aqui. Sai lá do outro lado. Que é o viajão dos Borges. É isso aí. Cavalinho. Guedon. Aí, grava aí. Vai fazendo um tour. Será que vai ficar balançando, cara? Vai. Vai ficar balançando. Ô, Médica Ligeira, viu? Ela é fia de... Ela é nora de galega. Ela é nora de galega. Ela é mulher de filhinho, ó. Ela é fia... É mulher de... De... De comer chá. Mas ela é... Ela é fia de Danguinha. Danguinha não. De aquele da... Da... Não tá que nem Siri, não. Do da... Da cabana. Não sei, não. Não sei quem ela é. É... Esse menino. Esse... Danguinha. Ah, balança demais. É Danguinha. É a fia de Danguinha. Acho que ela é fia de Danguinha. Eu não sei quem ela é fia, não. Hoje, mas ela é tão legalzinha. Eu falei pra ela. Não achei embrumado. Com o galega. Ela falou que o galega é uma figura. Eu falei pra ela. É legal. Eu falei, mas ele é legal. Galega é a figura. É uma pelarinha. Pedrinho. Vamos colocar a Danguinha. A Danguinha tem um pedaço. Deja pra tu... Na de mils também, mexe nela. Eu não sei disso, eu tenho que tirar meu dinheiro. Tá acabado aqui. Não, eu tô gravando as estradas. Eu tô perguntando como é que eram as estradas, eu tô montando aqui. A estrada é boa, cara. Quase não tem buraco. Olha aí, ó. Os buraquinhos aqui são tão pequenininhos, ó. As Maria. As Maria. É, nós estamos no Rio de Janeiro. É, nós estamos no Rio de Janeiro. É, mas eu passei aqui, eu lembrei de Dona Martins dos seus três. Era tão boazinha na casa. Quando eu cheguei lá, ela foi de boa. Na estrada. Naquela veidinha. Mas eu acho que a do Rio Preto é melhor. É, não tem coisa. Não tem coisa. Tem tomada, as vezes é lice feitiço, tem uma barata. Pra onde? Tá. As casinhas com as plantinhas bonitinhas. Olha aí pra junto, vai lá? É pra cá. Vem. Rapaz, olha o tamanho da pedra. Caraca, eu vou. É, também me enrolaiu a hora. Não tem coisa a hora, o povo. É, mas aqui tá quase sem renda, viu? Viu, eu não sei. Essa casa aqui é da mãe de... Olha os gados. Que trabalhou lá com a noite. Ah, vaca de óculos preto. Não é mesmo. Aquela... É, é linhente. Falou aqui de padrinho. É. A vaca de óculos preto preto. Eu toco. A vaca faz óculos de nascimento. Tem as roupinhas do outro, a boca apoderada. A vaca que lava o chico em casa é sem grafinha. Nesse povo aí não guia a família, não. O marido dela é aquele que ela é motorista Zé Diú. Ah. Onde é que é que tu fala? De Leninha? Hum. Ah, era? É irmão de Farbinho, mas... É, eu vou parar de gravar aqui. Grava quando chegar lá na Catia Valdeires. Com medo. Ah? Se ele vim de carro aqui, eles nunca vão andar comigo. Ah, eu queria mostrar esse buraco, cara, que eu vou passar ali. Um buraco muito... Ahn? O perigo é essas pedras aí, ó. Tá vendo que essas pedras aí, elas arrancam a carte. É, o cara pega e derruba o celular no chão. Né, Laciana? É, dona Mira, fale alguma coisa. Fale oi, piscinho. Fala o quê? Eu digo oi. Entendi. Hello. Ahn? Se eu tô indo bem aqui. Vem. Claro. A vida da Catia Valdeires, esse é o nome de homem. Agora a gente tem a turma com a cadeira de lá, assim. Só vai ter na Vais Tortas. Enquanto de Gaetano, é o mais bom. É ir pra lá só na Vista. Aqui tá é bom. E, ó. E aí, Laciana. Pega um lugarzinho bom de terra. Esse celular parece... É um tiro, hein? Olha, Mariana. Aí, olha que parecia muito, como vê. Jin. Voa. E aí, gente, tony. É. É. Mata burrinho novo, cara Olha Mata burrinho bonitinho, cara Não, faz pouco tempo Se eu pudesse matar burrinho de responsa aí Ah, devia ter mostrado melhor o mata burrinho Agora tem um outro ali Só Deus na calça Olha aqui na cartazinha A gente vai parar na calça do povo Ah é? Ai minha barriga Ah é? Ah é? Ah é? Vira pra burrinho Não sei não Não tem jeito não Vai aparecer até uma janela de cidade Vai aparecer roupinha pra burrinho É, gente? Vai aparecer manter uma janela de burrinho Uma janela de burrinho Uma janela de burrinho Ah, mas é muito chão, mano Muito chão Deixa eu dar uma pausa aqui Não tem jeito não